A cidade de São Paulo vai entrando no clima natalino e os produtos chineses desempenham um papel crucial na decoração, não apenas pelo aspecto econômico, mas também pela sua contribuição à diversidade e inovação das opções disponíveis para o consumidor. A importância desses produtos pode ser observada na vasta gama de itens oferecidos, que vão desde clássicas bolas de Natal até decorações mais modernas. Essa diversidade atende às demandas de um público cada vez mais abrangente e ávido por novidades. Os profissionais de decoração desempenham um papel fundamental na criação de ambientes natalinos memoráveis e, para muitos deles, a preferência por produtos chineses na hora da montagem das decorações de Natal é uma escolha estratégica e prática. Um dos principais motivos dessa preferência é a ampla gama de opções oferecidas pelos produtos chineses, permitindo que os decoradores encontrem facilmente itens que se encaixem no conceito desejado para cada projeto. Eu iniciei nessa montagem de árvore de Natal há oito anos e, cada ano que passa, eu percebo que os produtos têm mais qualidade, os materiais estão mais bonitos e mais resistentes. E, cada ano que passa, surgem mais coisas lindas, novas e com uma qualidade ímpar. Antigamente, eu tinha o receio de indicar os produtos chineses para as minhas clientes, devido a... as pessoas falavam que o produto não era bom, que não tinha qualidade, mas essa visão foi mudando com o tempo e a gente percebeu, no decorrer dos anos, que esse produto cada dia foi ficando melhor, melhor, melhor e hoje eu indico os produtos chineses de olhos fechados para minhas clientes. Na região da Rua 25 de Março, principal centro de compras da capital, os comerciantes que vendem produtos chineses desempenham um papel fundamental na oferta desses itens durante a temporada festiva. Esses revendedores geralmente exploram a vasta gama de produtos chineses disponíveis no mercado, desde enfeites tradicionais até inovações mais modernas como luzes LED, projeções holográficas, e decorações temáticas. Ao trazerem esses produtos para seus estabelecimentos, oferecem opções variadas que atendem a diferentes preferências e orçamentos dos clientes. Então, a evolução dos produtos chineses ao decorrer dos anos evoluiu muito, abrangiu bastante, evoluiu muito em questão de qualidade, tecnologia, né? Hoje em dia, iluminação, a gente trabalha com os produtos 100% importação, né? É tudo da China, decoração no todo, os acabamentos dos produtos melhoraram muito, né? A evolução gradativa e hoje em dia se tornaram ponta de linha, né? São um dos melhores produtos que a gente tem hoje em dia. Em suma, os produtos chineses não apenas oferecem opções diversificadas para decoração natalina em São Paulo, mas também enriquecem a experiência festiva, ampliando as possibilidades de expressão criativa e proporcionando uma atmosfera acolhedora durante a época mais esperada do ano.